Vou embora Já sei, vou buscar ele Não, Paul, não vai embora Eu vou dizer adeus pra vocês Não, Paul Irmãos, acho que o Paul Foi embora Não, ah, ah, ah Vamos ligar pra ele Vamos tentar ligar Vou pegar meu telefone Meu telefone é rosa Vamos ligar pra ele Vamos ligar Pra ele, vamos ligar Aqui, aqui Vamos ligar pra ele Vamos ligar Alô? Paul? Paul? Gente, o Paul desligou a gravação Pode chorar, irmão Senão você quer ir bater Você quer ir bater? Não Tá bom Então Então Vamos ligar